Camarões, em operação levada a cabo na semana passada, o exército liberta 900 reféns e mata 100 membros do Boko Haram. África do Sul, Tribunal de Apelos, considerou Oscar Pistórios culpado de homicídio, anulando anterior a acusação de menor gravidade. Pistórios pode ser agora sentenciado a 15 anos de prisão. O Sudão do Sul, chefe da Operação de Manutenção de Paz da ONU, Herve Latsus, pede mais apoio internacional para resolver a crise no Sudão do Sul. Nigéria, estudantes de engenharia da Universidade de Lagos, constroem carro elétrico para promover desenvolvimento de alternativas ao combustível. A África do Sul, Inek Mayers, vai deixar ser o treinador da equipa nacional de rugby quando o seu contrato terminar a 31 de dezembro.